Isso não é uma piada de 1º de abril, a 2ª, o herdo da ilha de água está finalmente aqui, onde pertence, Parsona, Parsona, está na ilha de água, junto com a Megpi, mas não é só junto com a Megpi que ela está, também estão junto com o Stog? O que é isso? Por que tem um Stog na ilha de água? Deixo para vocês, comentem aí embaixo o que vocês acham que vai ser, monstros de fogo vão chegar nas outras ilhas, gente, o que está acontecendo aqui? É uma pegadinha de 1º de abril? É isso? Hum... Pera, parece ser uma ilha espelhada, não sei, gente, fala aí o que vocês acham, porque hoje eu tenho muito vídeo para soltar, e é isso aí, pessoal, muito obrigado a todos, comenta aí.